Chocado com o que, Gabriel? Morando nessa casa, só não percebeu quem não quis. Ela é outra desde que conheceu o Avelar. Você fala de vergonha, né? Mas eu sinto pena dela. Porque ela é covarde. Não teve peito pra abandonar o papai e viver os desafios de uma vida verdadeira ao lado de um homem que não mente pra ela. Mas é que é difícil, né, Gabriel? Deixar o conforto, a segurança... Você acha que um professor ganha quanto? Mesmo competente como o Avelar, que condições a mamãe teria de ganhar a vida a uma altura dessas? O que me choca é ela ter esperado tanto tempo, sabia? Foram quase 20 anos de comédia e ele sempre com mulher. O que você queria? Uma mãe santa? Ela é uma mulher, Gabriel. Até cachorro precisa de afeto, será que você não consegue parar pra pensar? Agora pode ir. Corre lá e conta pro papai. Quem sabe assim ele não percebe que ele foi um péssimo marido?